Música Nunca vou te trocar, Tadê, você é... Omnipotente é omnipresente, velho Não, é tudo bem, eu vou lembrar disso Ó, louco Ah, ô louco, velho, pegaram a minha má Não escroto, vou ser não escroto Música 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 5 caras da faixa ai matou esse brother ai vai bateus esse pai eles estão lá bem plantando não deixa eu ver se ela jogou uma boceta a câmera tem o autor cuidado ai fudeu tem o cara de troca troca esse ai é hacker ultimo operador deixa ai só segura o defuso deixa eu abrir aqui cuidado ai olha olha eita aonde eu vou usar a baratação ai embaixo prefeita 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 eita pronto para voar jo Estão fazendo buraco O que é que o hacking Comer O louco 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 Eu não É só eu ter entrado e botado de bola Bate essa porra Tô tentando Eu tô de 12 Vai fácil E o Jury assist O Jury online e ativo Estudo de hack Estudo de hack O louco Estado Friendly mission successful Ah Hahahaha Os malucos gritou Vé Eu só sei que eu roubei muito aqui O de um maluco O 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti